Então, galera, partindo para a terceira e última fase da respiração celular. Agora chegou a hora de fazer o esvaziamento de nades e fases daqueles hidrogênios que estavam neles. Ou seja, os nades reduzidos, os fases reduzidos, serão oxidados. E para isso acontecer, é fundamental que hajam as membranas celulares ou membranas mitocondriais, dependendo do tipo de organismo. Se tivermos falado de organismos procariontes, tudo que você estiver ouvindo falar em relação à membrana interna da mitocôndria, você pode comparar com a membrana plasmática ou celular do procarionte. Em compensação, em seres eucariontes, são a dupla membrana da mitocôndria que participará do processo. Sendo que a membrana interna é a que possui os complexos enzimáticos e a membrana externa vira uma grande bolsa, isolando do ambiente, evitando que o meio fique ácido. Vai ser importante também, a gente vai ver isso já já. Então agora a gente chegou na cadeia respiratória e na fosfomulação oxidativa. Dois processos que estão juntos e que fazem a última etapa da respiração acontecer. Lembrando, qual é o objetivo dela mesmo? O objetivo é pegar as coenzimas de oxirredução, que estão reduzidas por receberem prótons e elétrons ao longo da oxidação da glicose. Isso aconteceu tanto na glicólise, como naquela redução do piruvato, como ainda aconteceu no ciclo de Krebs. Nas três etapas que você viu, na verdade, duas etapas, e o piruvato virando acetil, em todas elas, NADs foram reduzidos. Então agora é hora de oxidar o NAD. E ao oxidar o NAD, nós vamos acabar liberando, a célula acaba liberando, nesse processo, os elétrons e os prótons que estavam presentes no estrogênio. Bem, mas para onde vão esses elétrons e prótons que saíram do NAD reduzido, deixando o NAD oxidado? Os elétrons passarão por um complexo enzimático presente na membrana interna da mitocôndria. Esse complexo é formado por um pool de enzimas que, de forma um pouquinho mais vulgar e indireta, nós chamamos de citocromos. Os citocromos, de maneira bem simples de explicar, são passadores de elétrons. É você imaginar um incêndio florestal de um lado e um rinho do outro. Se cada pessoa pegar um balde, correr na floresta e jogar o balde, vai levar muito mais tempo, se a gente fizer uma fileira, alguém pega o balde de água, passa de um ao outro, joga a água, devolve o balde, pega a água, passa e joga na floresta. E assim a gente consegue ser mais eficiente. Isso também ocorre aqui. Aqui ocorre uma cadeia de elétrons. Está aí o nome dizendo, né? Como assim cadeia de elétrons? Os elétrons que foram perdidos pelo NAD são passados pelos citocromos até serem entregues a alguém. Eles vão ser passados citocromo a citocromo, até que no final esses elétrons são entregues ao último elemento químico, o recebidor de elétrons do processo. Se a respiração for aeróbica, sabe quem é o cara aqui que vai receber o elétron? O oxigênio. Se o processo for anaeróbico, o enxofre ou o nitrato. Então, esses caras aqui funcionam para a respiração celular aeróbica ou anaeróbica como os verdadeiros aceptores finais de elétrons. Os elétrons que saem da coenzila de oxigênioção, do receptor intermediário, serão entregues a esses elementos no final do processo. E eles acabam se transformando com esses elétrons em outras moléculas importantíssimas para a gente. Detalhe importante. Se eu der elétron para o oxigênio e deixar ele assim, ele vira um superóxido. Um raio de caulífero sinistro, que vai matar sua célula rapidamente. A melhor solução é entregar para o oxigênio, junto ao elétron, mais alguém. E nós já vamos ver que, tanto no caso do oxigênio, como do enxofre e do nitrato, que eles vão se transformar em outras moléculas que a gente já falou para vocês. Galera, os citocromos formam complexos enzimáticos. Por exemplo, aqui nós temos o complexo 1, do citocromo 1. Aqui a enzima mais famosa é a NAD-Q-reutase, ou a desidrogenase da NAD, quem tira hidrogênios do NAD para esse processo. No complexo 2, nós temos a succinato desidrogenase. Lá no ciclo de Krebs, eu te disse que quando o succinato vira fumarato, depende da membrana interna. É por causa dessa enzima aqui, que faz parte do complexo 2. Ela vai transformar succinato em fumarato. Daí a relevância dela. Passa aqui para o complexo 3, onde temos citocromos B e C1 presentes no meio. Tem o citocromo C pequenininho aqui, fazendo a comunicação para o complexo 4, onde está a citocromo C-reutase. A citocromo C-reutase é que vai entregar os elétrons ao oxigênio. Só que esse cara com um elétron só vira superóxido. Então gera um problema. O que a sua célula faz? Para evitar a formação de superóxido e também evitar que prótons agamais fiquem níveis, quando os elétrons em fluxo passam pelos citocromos, acabam gerando uma energia suficiente para um bombeamento desses prótons. Ou seja, a passagem de elétrons gera energia para jogarmos os prótons que vêm do NAD para o espaço em intermembranas. E o interessante é que isso ocorre contra um gradiente de concentração. Do meio menos concentrado, que é o espaço interno da mitocôndria, esse espaço interno, eu te lembro, que ganha o nome de matriz mitocondrial, para um ambiente mais concentrado que fica entre as mitocôndrias, é o espaço intermembranas. Então a molécula vai contra o gradiente de concentração, fazendo transporte ativo. Cadê o ATP, Rangel? Não vai ter que gerar energia, não. Quem gerou energia foi o fluxo de elétrons pelos citocromos, fazendo com que os hidrogênios ficassem acumulados entre as membranas. Só que não tem uma diferença de concentração? Quando a energia dos elétrons acaba, porque os elétrons foram entregues ao oxigênio, esses prótons vão se aproveitar para voltar por transporte passivo para a matriz mitocondrial. Mas por onde esses hidrogênios vão passar? Vão passar pela quinta enzima do complexo enzimático da cadeia respiratória. Essa enzima rosinha aí ganha um nome especial. O nome dela é ATP sintase. Bem, acho que o nome dela já deu uma caguetada na função que ela tem, né? A ATP sintase, quando tem um bombeamento de prótons pelo seu interior, tanto com oxigênio ou com enxofre ou nitrato no meio, acaba turbinando, girando. A passagem de prótons gira essa molécula. Quando essa molécula gira, isso acaba liberando para o meio calor. E o calor que é liberado é a energia necessária para a transformação do ADP com o fosfato inorgânico no ATP. Ou seja, com a liberação de calor pela passagem de prótons pela enzima ATP sintase, a célula consegue fosforilar o ADP, gerando ATP. Prótons entregues ao oxigênio. Com esses caras entregues ao oxigênio, quem vai ser formado ao final vai ser uma molécula de água. Se a respiração for anaeróbica e o aceptor final for o enxofre ou nitrato, serão formados ou o ácido sulfídrico ou o nitrico no final. Ou seja, oxigênio, enxofre e nitrato, como são muito eletronegativos, são utilizados para receber elétrons e prótons que vieram da quebra da glicose, absorvidos pelos NADs ao longo do processo, pelos FADs também. Quando o NAD é oxidado, elétrons passam pela cadeia de citocromos, gerando energia para um bombeamento de prótons contra o gradiente de concentração, entupindo o espaço intermembrana de prótons. Esses prótons, ao serem bombeados novamente para a matriz, giram ATP sintase, gerando o calor necessário para dar a energia da ligação entre fosfato e ADP. Quando você tem uma oxidação que gera ATP, você tem uma fosforilação oxidativa. Quem foi oxidado? O NAD. O NAD reduzido foi oxidado. Ao ser oxidado, gerou energia para a fosforilação acontecer. Daí, esse processo ser a fosforilação oxidativa. A cadeia respiratória mostra os complexos de citocromos, passando elétrons até as receptores finais, bombeando prótons para o espaço intermembrana e devolvendo o próton para o meio. A fosforilação oxidativa mostra que a oxidação do NAD acaba gerando, no final, a fosforilação que forma a boa e velha molécula de ATP, ou seja, a nossa moeda energética formada ao final do processo. Beleza? Então, com isso, nós temos o final da respiração. Aqueles NADs que estavam com os hidrogênios da glicose viram NAD oxidado, vazios, podem aproveitar um novo processo de respiração. E ATP fosforilado, ADP fosforilado, dá origem ATP, energia para a nossa célula. Respiração celular, basicamente é isso. Beleza? Eu vou comparar agora com vocês o que ocorre em relação à salva energética. Não sei se você lembra ainda, mas na fermentação, o que ocorre de importante? Para cada glicose quebrada, na fermentação, quantos ATPs eram gerados? Na fermentação, são gerados dois ATPs por glicose quebrada. E na respiração celular? Não importa se a respiração celular é aeróbica ou anaeróbica. Nesse caso, serão formados até 38 ATPs por glicose gerada. Ou seja, energeticamente falando, a respiração celular é 19 vezes mais eficiente do que a fermentação. Se uma célula fermenta ou faz respiração aeróbica, se ela é faculta entre os dois, ela demanda muito menos glicose para fazer respiração, ou melhor, para obter a energia necessária a partir da respiração, do que fermentando, porque o saldo energético é absurdamente diferenciado. Beleza? Tranquilinho? Eu vou mostrar para você aqui agora, essa conta que leva os 38. Como é que se consegue 38 ATPs ao final desse processo, Rangel? Confere comigo nessa partecinha pequenininha aqui de baixo, olha só. Na fase da glicólise, na glicólise, são gerados dois ATPs. No ciclo de cremes, são gerados dois GTPs. Como eu falei em prova, geralmente consideram o GTP como ATP. Vamos colocar ele aqui para fazer parte da nossa conta. Beleza? O que mais dá ATP para a gente? A oxidação do NAD e a oxidação do FAD. Quando um NAD é oxidado, para cada NAD oxidado, ocorre a formação de até três ATPs. A UERJ ainda considera esse número. Livros de bioquímica falam que cada NAD origina dois ATPs e meio. Como a UERJ ainda considera três ATPs, eu vou usar esse recurso aqui. Legal? E cada FAD que é oxidado durante a cadeia respiratória, dá origem ou gera dois ATPs. Gente, o NAD é formado na glicólise. Para cada glicose, dois NADs. O NAD é formado quando o piruvato vira acetil. Cada piruvato que vira acetil, um NAD. Mas como são dois piruvatos virando dois acetil, já são quatro NADs. Tem quatro NADs aí. Ciclos de Krebs. No ciclo de Krebs, três NADs são formados. Mas acontece que são dois ciclos de Krebs. Porque cada acetil entra no ciclo de Krebs diferente. Como são dois ciclos de Krebs com três NADs, seis NADs. Certo? Seis NADs, mas aqueles quatro atuais. Quatro anteriores. Ou seja, dez NADs são formados ao longo da respiração. Como cada NAD gera três ATPs, três vezes dez, trinta ATPs aqui no final. O ciclo de Krebs gera um FAD. Como são dois ciclos, são dois FADs, né? Então, o FAD, onde cada FAD gera dois ATPs, são dois FADs no total. Dois FADs vezes dois ATPs, quatro ATPs no final. Bem, dois e dois, quatro. Trinta e quatro. Mais quatro. Trinta e oito ATPs ao longo da respiração celular aeróbica. É assim que a célula consegue obter muito mais ATP por glicose quebrada. oxidando completamente a glicose e usando aceptores finais que levam todos os elétrons e prótons que sobram durante a quebra da glicose. Beleza? Com isso, a gente encerra, então, a parte do metabolismo energético que fala dos processos heterotróficos. Fermentação e respiração celular. Valeu, galera. Aquele abraço. E aí Tchau.